Não me diga que eu não avisei, não foi uma nem duas sem três Falei sério e você brincou, mas quando eu digo que acabou, acabou Alô galera, vim aqui ó, fica ligado, fui pego no camarim, estava semi-nu Mas ainda bem que deu tempo de se vestir e me pegaram na minha intimidade Hashtag Ilha Deserta, então vocês vão conhecer mais um pouco sobre eu, Gabriel Diniz, sobre o GD Se eu pudesse levar só uma comida para uma Ilha Deserta, qual seria? Que comida, peraí Eu acho que eu levaria um franguinho de leve, que eu gosto Qual filme? Top Gun, eu gosto de Top Gun Eu gosto de filmes dos anos 80, eu gosto pra caramba Qual livro? O modo Harvard de ser feliz Qual disco? Deixa eu ver um disco aqui São vários, apesar que eu sou colecionador de LP de disco, eu gosto de disco pra caramba Então é difícil você escolher só algum disco de Roberto Carlos Um disco de Roberto Carlos, muito bacana Qual artista internacional? Bruno Mouros Eu acho que são vários, né? Porque a gente que é músico, gosta de música pra caramba Tem vários artistas que a gente se inspira, que a gente gosta Foi a primeira vez que você cantou com as duplas Maiara e Maraíza e Luisa e Maurelio A primeira vez em uma Ilha Deserta, a gente nunca esquece? Eu acho que é a primeira vez em qualquer canto A gente nunca esquece É especial Minha primeira vez Depois, no outro quadro eu digo Qual ídolo seu você levaria para uma Ilha Deserta? Alcione Pronto, eu levaria Alcione em uma Ilha Deserta Pra gente ficar cantando junto e tal E se pudesse levar uma peça de roupa, seria a jaqueta do Michael Jackson ou os óculos escuros de Elvis? Eu sou fã dos dois, mas eu acho que eu levaria a jaqueta do Michael Jackson Que, né? Além de ser estiloso, eu já coisava do frio já Aquecia do frio e durante o dia ir pra sombra Beijo, Elvis Assistindo a gente Se tivesse que escolher a escova de dente ou o celular O que levaria pra uma... O que você levaria pra uma Ilha Deserta? Levaria o celular O canal escovava com palha, com bucho de alguma coisa Mas o celular, né? Pegava, extrava as escovas pra mim Agora eu acabava com a escova e não ligava pra ninguém Vocês gostaram ainda dessa brincadeira na Ilha Deserta? Claro que eu não estaria vestido assim Eu estaria com uma tanga brilhosa, um maiô bacana Um negócio... A cara de uma Ilha Deserta Então, ó Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista Descobrindo mais um pouco sobre o GD Sobre o Gabriel Diniz Segue e acompanha Que é um barato É diferente É bom demais Beijo Sim, é nóis